E olha só pessoal, tem coisa boa chegando por aí, viu? Então pegue aí o caderninho pra anotar. Pra você que já acompanha o SBT em Você todos os dias com a Mira Filizola, a partir do dia 8 de maio, terça-feira, tem novidade chegando no programa. Então vamos conferir. Na Praça Dom José Marcondes, no Calçadão de Rio Preto, um banco bastante familiar chamou a atenção de quem passava pelo local. Eu acho que vai ser um programa especial da Praça É Nosso. Vai ser um casamento. Ela tá aparecendo a Praça É Nossa, lá do SBT, do Carlos Alberto de Nóbrega. A estrutura montada na praça é mais uma novidade que vem por aí na tela do SBT Interior. É que no dia 8 de maio, estreia o quadro A Praça do Povo É Nossa, no programa SBT e Você, comandado pela Mira Filizola. Toda terça-feira, o advogado Jean Dornelas vai esclarecer as dúvidas da população ao vivo. A população necessita de orientações e informações. Às vezes você tem um problema que parece ser tão grande, e uma palavra bem colocada, uma dica bem ofertada, a pessoa acaba tendo solução. Então o nosso papel vai ser esse, estar cada vez mais próximo do povo, para que a população saia daqui, pelo menos com uma decisão a ser tomada, um lugar correto a procurar, um negócio a desfazer. Para a apresentadora Mira Filizola, a iniciativa vem para somar o trabalho já realizado dentro do programa. Ter o Jean representando o SBT e Você, um batendo bola com o outro dentro do programa, ele estando diretamente no calçadão com o público, eu acho que só vai agregar, e as pessoas vão ser muito ajudadas no que elas precisam. Então, sensacional, eu estou curtindo muito, não vejo a hora que estreia. As pessoas têm muitas dúvidas mesmo em relação à lei do consumidor, os direitos que você tem e tudo mais, os impostos que a gente paga, então eu acho que seria muito legal mesmo. Para a população que está em dúvida de alguma coisa, excelente, excelente ideia. É, e olha, vai ser imperdível esse quadro, viu? Ele vai ao ar dentro do SBT e Você, ao vivo, direto da Praça Dom José Marcondes, no centro de Rio Preto. Então anote aí na sua agenda, e se estiver precisando de alguma orientação, é só ir até lá.